Fala galera do meu canal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, Daniel Bonatti chegando hoje com conteúdo top galera Hoje, não reparem na bagunça porque eu acabei de montar aqui, estou organizando ainda Mas a gente acabou de montar um sistema de criação de peixes aqui Não sei ainda se eu vou fazer para engorda, se eu vou na piscicultura buscar uma variedade de peixes e deixar aqui na engorda Ou se eu vou deixar peixes aqui para venda, só que vai ser peixe jumbo, no caso carnívoros, que é um negócio que a gente gosta O nosso canal é só animal, vamos dizer só peixe carnívoro, então sem ficar falando muito, olha que top que a gente fez aqui galera Então galera, começando com uma caixa d'água de 250 litros, está enchendo, acabei de montar Nela, a gente vai usar aquele sistema overflow O cano fica aqui, a água vai entrar por baixo, aqui no cano branco tem uns cortes A água vai entrar por ali, vai subir pela gravidade e vai descer por esse cano marrom aqui Nisso, a água vai entrar aqui na... Como que está essa porra? Na barrica Nisso a água vai entrar aqui na barrica galera, quem é inscrito no canal já conhece essa barrica aqui Que é do nosso antigo lago jumbo de mil litros Então a água vai vir, subir aqui por gravidade e aqui esse cano aqui, ele é serrado até lá embaixo Para a água subir e obrigatoriamente passar pelo perlão Embaixo desse perlão aqui, ó, é tudo as mídias que a gente usava do nosso lado E a bomba nossa de 3 mil litros, ora, está aqui embaixo, ligada nesse cano Está lá no fundo, então a água vai coletar, a água lá do fundo vai vir E retornar por aqui com essa mangueirinha, com essa torneirinha aqui Para a gente controlar a pressão da água Fechou? Olha que sistema da hora Estamos montando ainda Assim que tiver em funcionamento eu retorno com o vídeo aqui para vocês verem Fechou? Mas para vocês verem, ó, o negócio, tudo certinho A única coisa que eu não tinha é essa caixa d'água Mas eu fiz um negócio com um colega meu Ela acabou sendo de graça para mim E a barrica, a bomba, o encanamento é tudo coisa que a gente já tinha do nosso outro lago que eu guardei E estamos usando hoje novamente Vou organizar aqui o chão ainda, que tem esses vasos, essas coisas O que vai ficar aqui, o que não vai Deixar tudo certinho aqui E na hora que tiver em funcionamento eu já volto com o vídeo para vocês Fechou? Então galera, esse é o nosso resultado Se liga que da hora A circulação que está Olha, por enquanto Essa saída d'água aqui É... vai ficar assim Eu vou fazer uns testes A bomba está jogando muita água Então eu vou fazer um teste depois de diminuir o diâmetro Da saída d'água para ver se ela sai com mais pressão ainda E... está muito da hora Eu vou ter que aumentar esse cano aqui Porque ele não está no meio A sujeira daqui para cá ele captou tudo Só que como ele não está no meio aqui Essa sujeira ficou A bomba fazendo um pouquinho de barulho Mas é normal Se liga galera Que da hora Tudo funcionando certinho A água aqui vindo De boa Olha aqui a captação de água Que top Vindo muita água Não está faltando água na bomba Tá galera? Isso aqui Foi porque eu serrei aqui para passar o... O fio Essa bomba que eu tirei do meu aquário Ele deu esse barulho Então... Não está faltando água aqui nada Já fiz o teste É que ela é barulhenta mesmo Já... O meu aquário De mil litros Fazia um barulho danado Aí eu tinha uma do mesmo modelo E eu troquei Essa aqui ficou como substituta Mas agora arrumamos uma... Uma função para ela O legal também Que é o nosso sistema É... O fio da bomba eu emendei Tá numa tomada aqui De uns 3 metros De comprimento daqui E... Vou colocar um timer Então o timer Vai... Vamos supor aqui Que ela vai trabalhar 20 minutos A cada hora Vai ligar E desligar automaticamente Por enquanto Que não tem nada aqui Depois conforme Que a gente colocar Que a gente vai estudando Mas olha Ficou top Não ficou caro não Na verdade eu não gastei nada Mas se fosse para mim comprar De cano Sei lá uns... É que foi muita curva Foi flange Então vamos botar uns 50 Não mais uns 100 reais de cano Tudo total É uma caixa d'água Deve estar custando aqui Uns 250 Essa aqui é de 250 litros Uma barrica Quando eu comprei Essa barrica aqui Eu gastei Se eu não me engano 50 reais Ou 60 reais A bomba Quem tiver aí Já não é um gasto Mas olha Ficou show E lembrando galera Que tem morador novo na aquária Ainda não fiz vídeo Vou mostrar para vocês agora Dá um spoiler aí Um spoiler Do que Pode ser que venha aqui Na nossa caixa d'água Mas aí vai ser muito Muito, muito Aí a bomba vai e para Vou mostrar para vocês lá Aí galera São os novos moradores Da aquária aqui Top Pensa num peixe Grande Se liga só galera Tamanho dessa traíra Olha aqui Vamos comparar O braço meu Mais lindo que o peixe Top hein Duas monstronas aqui Vai vir mais Mas é como eu falei para vocês Vai vir mais peixe Eu não sei o que vai lá Para a caixa d'água Se vai ser as traíras Vai vir carpa também Esse bicho não é bruto hein Aí a gente vai ver Fechou galera Então se você gostou Deixa o like Comenta aí O que vocês estão achando Devagar A gente vai trazendo Novidade aí Como vocês viram É uma coisa simples Que pode proporcionar Muita alegria Pelo menos para mim Se liga só Nossa Monstrona hein Então galera É isso aí Muito obrigado Você que assistiu o vídeo Até o final Fui Fui Tchau 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 Tchau